Em uma certa noite, no meio da chuva e dos trovões, um bando de zumbis andava em direção da sua nova refeição. E vendo os zumbis indo em sua direção, o protagonista que estava em um péssimo estado depois de tomar um tiro, falou que nunca chegou a pensar que acabaria morrendo pela traição de um dos seus companheiros. O Proto explica que ele era alguém que vivia pensando sobre o fim do mundo. Mas nesse momento, ele vai morrer pelo zumbi que ele sempre gostou de ver nos filmes. E isso tudo começou há 10 anos atrás, quando o mundo mudou, porque 90% dos seres vivos foram infectados e se tornaram monstros assustadores. Aí do nada, incontáveis roletas desceram do céu. E com o tempo, as pessoas descobriram que os cristais na cabeça dos zumbis poderiam ser usados para girar a roleta e obter ítens inimagináveis. E tem vários tipos de objetos e recursos, como armas e até medicamentos genéticos, que permite que alguém desperte habilidades sobrenaturais. Por conta disso, os sobreviventes lutaram pela roleta. Deste jeito, o mundo inteiro se tornou um jogo de sobrevivência cruel e violento. Então o Proto, com a intenção de se manter vivo, pôde apenas aceitar tudo isso e obedecer. E para sobreviver, ele jogou fora seus princípios como humano. Assim, em 10 anos de treinamento e de trabalho duro, ele finalmente conseguiu um lugar no time. Deste jeito, ele pensou que seu futuro seria brilhante. E se ele trabalhasse duro, ele finalmente poderia viver uma vida feliz depois de 10 anos de sofrimento. Mas ele nunca imaginou que no fim, ele morreria pela traição de um companheiro. Então depois desses pensamentos, ele aceitou que sua vida tinha acabado. Mas ao abrir os olhos, o Proto percebeu que não estava morto. E do seu lado tinha uma garota que já tinha morrido há muito tempo atrás. E olhando ao seu redor, ele notou que essa era a casa que ele vivia 10 anos antes do apocalipse. Simplificando, ele voltou no tempo, no ano de 2220, no dia do apocalipse zumbi. E percebendo isso, ele ficou com medo de viver todo aquele inferno novamente. Mas ao mesmo tempo, o protagonista também percebeu que agora, ele tem a chance de mudar tudo. Porque os seus 10 anos de experiência no apocalipse, são a sua arma mais poderosa. Depois quando o Proto estava indo embora, a mina acordou e perguntou onde ele estava indo em uma hora dessa. Mas ele ignorou ela, e começou a pensar na herança que seus pais deixou para ele. E como ele não teve coragem de usar na sua vida passada. Mas agora, ele tem que usar, porque depois que o apocalipse chegar, o dinheiro não vai servir para mais nada. E vendo o protagonista perdido em seus pensamentos, a mina fez a mesma pergunta para ele. Mas ao invés de responder ela, ele falou que já sabe que ela está tendo um caso com outro cara. Então não tem como ele ficar com ela. Aí se ele explica que na sua vida passada, quando o apocalipse aconteceu, ele fez de tudo para proteger essa garota. Mas ela escolheu deixar ele para ficar com aquele cara. E quando as coisas começaram a ficar difíceis, esse novo namorado dela trocou ela por 3 enlatados. Então depois de dar um aviso para ela, sobre esse cara, o Proto também falou que não tem mais tempo para perder com essa mina. Porque ele tem coisas mais importantes para fazer. Tipo preparar remédio, comida e equipamento. Assim ele foi para um hospital para pegar um dos recursos mais importantes em um apocalipse. Chegando lá, o protagonista roubou os medicamentos e falou que esses remédios vão ser recursos raros daqui para frente. Porque há um uso especial para eles. Então depois de fugir do hospital, o Proto comprou várias peças de roupas, equipamentos e também um facão com uma ótima qualidade de corte. E acabando de comprar tudo isso, ele foi em direção do local onde vai aparecer uma roleta. Porque no fim do mundo, a roleta da troca é a primeira e a única fonte de recursos de sobrevivência. Água, comida, equipamentos e até habilidades especiais. Tudo isso pode ser obtido ao girar a roleta. E como ele quer ser o primeiro a fazer isso, ele entrou dentro de um condomínio de rico na Marra. Por causa disso, os seguranças começaram a perseguir ele. E quando eles alcançaram o Proto, uma nave espacial da luz santa dourada apareceu no céu. E vendo isso, os seguranças pensaram que isso era algum tipo de efeito especial dos filmes. Mas diferente desses idiotas, que começaram a gravar um vídeo para postar no TikTok. O Proto notou que o fim do mundo já estava se iniciando. E daqui a 5 minutos, a Terra vai virar um inferno. Então, sem perder tempo, ele chegou no local onde a roleta vai aparecer. E fingindo ser um entregador, o Proto entrou na casa. E vendo ele, a dona do apartamento começou a falar que ia chamar a polícia. Ao mesmo tempo, vários mísseis em formato de remédio começaram a cair do céu como um meteoro. E ao se chocar no chão, uma fumaça verde saiu de dentro do meteoro. E começou a transformar os humanos em zumbis. Deste jeito, se deu início ao apocalipse zumbi. Enquanto isso acontecia, o Proto foi em direção da luz. E chegando lá, ele viu uma roleta especial. E vendo que a mina não tinha se tornado um zumbi, o Proto percebeu que ela tinha resistência a veneno. Por causa disso, ele decidiu fazer ela se tornar sua assistente. A cena explicou para ela que nessa roleta tem como adquirir uma poção. Que melhora os 5 sentidos físicos e também te dá um pet. Mas ao ver isso, a garota pensou que ele fosse algum tipo de nerd viciado em jogos. Por causa disso, ela tentou chamar o segurança. Mas ao abrir a porta, um zumbi apareceu e atacou ela. E no seu desespero, ela usou toda a sua força para tentar afastar ele. Mas ela não conseguiu. Então quando o zumbi foi morder ela, o Proto cortou a cabeça do monstro com uma faca usada. E depois de pegar o cristal da cabeça do cadáver, dois zumbis apareceram e atacaram ele. Mas o Proto grito cortou a cabeça deles também. E vendo isso, a mulher ficou chocada. Mano, o Proto voltou no tempo, antes do apocalipse zumbi, para ficar raquizudo. E mudar tudo o que vai acontecer na sua vida. E também conquistar várias 10 barra 10. Manos e manas, eu vou ficando por aqui, falou.